A Secretaria de Estado da Saúde, através da 11ª Regional de Saúde em Campo Mourão, promoveram o Workshop Planifica-Sus Paraná, evento que vem sendo realizado em todas as regiões do Estado, como explica a Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde. Olha, depois de tanto sofrimento, depois da pandemia de Covid-19, é hora de retomada do processo de educação permanente das nossas equipes em todos os municípios do Paraná. É um grande projeto desse governo, do governo Ratinho Júnior, do nosso secretário Beto Preto, de estarmos próximos às equipes, principalmente da Atenção Primária Saúde e da Atenção Ambulatorial Especializada. Então é isso, é saúde em frente, é resgate das ações, é o atendimento prioritário às condições crônicas, são as pessoas que têm diabetes e têm que controlar, os hipertensos, o pré-natal, enfim, todas as atividades que sofreram um pouquinho pela questão da pandemia, e agora juntos, o governo do Estado, todos os municípios, as nossas regiões, retomando esse trabalho de cuidar das pessoas. É o recomeço, né? Porque eu falo assim, a gente, com essa pandemia, deixou de atender toda a equipe da saúde, ela se ajustou para poder atender a Covid. Agora é uma forma da gente organizar a casa novamente, dando prioridade, identificando quais são as pessoas de risco, identificando para a gente poder organizar. Hoje é o nosso maior desafio, o desafio de todos os prefeitos, conversar com 10 prefeitos, os 10 prefeitos vão falar a mesma coisa, o desafio é a saúde, demanda reprimida, então, para isso, hoje aqui, a gente sinaliza o início da organização, da organização, então, hoje aqui vão ser capacitados profissionais de saúde para que possam estar levando, distribuindo isso com os demais profissionais, para distribuir isso para a rede, a gente poder estar organizando isso tudo. Teatro Municipal em Campo Morão, lotado de prefeitos e secretários municipais. É um workshop, o Planifica SUS, que acontece na cidade-sede Campo Morão. Esse evento, onde nós estamos reunidos com todos os municípios da 11ª Regional, é muito importante porque, após a pandemia, nós vamos poder realinhar novamente nossos trabalhos com relação à saúde, todas as doenças que ficaram, de certa forma, esquecidas, né? Então, nós vamos poder agora, junto com o governo do Estado, realinhar e readequar todos os processos de trabalho dentro dos municípios. Olha, reunir as lideranças em saúde da região, a Regional de Saúde, a Secretaria de Estado, o Consórcio e todos os municípios com seus secretários, para o fortalecimento da atenção primária em saúde. Eu acho que o governo vai no caminho correto, é um programa federal que vem aprimorar todos os procedimentos que são realizados nos níveis de atendimento à saúde. Quem investe em atenção primária em saúde faz bem feito. E essa uniformização é o que o secretário Beto Preto, o governo do Ratinho Júnior, vem oportunizar com essas capacitações que vão iniciar nesse evento do dia de hoje. Nossa Regional de Saúde é contemplada. Aqui no Paraná foi iniciada em Irati, na 4ª Regional. Isso vai se estender por todo o Paraná. E agora chegou aqui a nossa Regional de Campo Morão e isso só tem a somar com o atendimento de toda a população. A todos os eventos que você procura integrar, as prefeituras, os secretários, é organizar o atendimento de saúde, é importante porque o SUS não tem muito dinheiro. Então, se você integra as ações e procura maximizar os custos e melhorar o atendimento, é importante. Você unifica o atendimento, porque são prefeituras, é o Estado, são os hospitais, mais os outros prestadores. Então, você imagina tudo isso no contexto. Então, por isso que é importante as reuniões como essa para você unificar o serviço.